Já podeis da pátria, filhos, ver contente a mãe gentil Já vaiou a liberdade, no horizonte do Brasil Já vaiou a liberdade, já vaiou a liberdade, no horizonte do Brasil Brava gente brasileira, longe vá, temos servir Vou ficar a pátria livre, vou morrer pelo Brasil Vou ficar a pátria livre, vou morrer pelo Brasil Os bilhões que nos forjavam, da perfilha astuto ardil Ouvimão mais poderosa, sombo deles no Brasil Ouvimão mais poderosa, ouvimão mais poderosa, sombo deles no Brasil Brava gente brasileira, longe vá, temos servir Vou ficar a pátria livre, vou morrer pelo Brasil Vou ficar a pátria livre, vou morrer pelo Brasil Não tem mais límpias falanges, que apresentam faça hostil Vossos peitos, vossos braços, são muralhas do Brasil Vossos peitos, vossos braços, vossos peitos, vossos braços São muralhas do Brasil Brava gente brasileira, longe vá, temos servir Vou ficar a pátria livre, vou morrer pelo Brasil Vou ficar a pátria livre, vou morrer pelo Brasil Vou ficar a pátria livre, vou morrer pelo Brasil Parabéns ao brasileiro Parabéns ao brasileiro, já do largo varonil Do universo entre as nações Do universo entre as nações Do universo entre as nações Esplandece a do Brasil Brava gente brasileira, longe vá, temos servir Vou ficar a pátria livre, vou morrer pelo Brasil Vou ficar a pátria livre, vou morrer pelo Brasil Do universo entre as nações 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 Obrigado.